Legal, gente, é um 15 e... Ah, que baita zero, hein? Que baita marca, gente. Seis, mano. Uma marca montada, hein? Sabe que eu ganhei, não valeu. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Estituirei tuas forças, te atrairei para mim. Retinarei novas vestes, vim formado. Estituirei tuas forças, te atrairei para mim. Tchau. Tchau. Tchau.